Aqui é o que o povo deixa, eu sou barato, eu sei, eu te liço, eu trouxe por mim, vamos lá, já, e quando canto é assim, agora vou te pedir, agora vou, eu vou descer, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, não é obrigado a mim, quem não quiser, eu escutar, quem tem dinheiro no mundo, eu tenho, 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 eu Música 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 Música